Olá, bem-vindos, bem-vindes e bem-vindas à Universidade Federal do ABC e ao Bacharelado em Ciências e Humanidades. Eu sou Roberta Pérez e componho com a professora Maria Luísa Levi a coordenação do BCH, que conta também com três servidores, Tânia Teruel, Rosemary Matos e Danilo Silvério. E eu estou aqui para dar hoje as boas-vindas a vocês em nome dessa equipe. O BCH é uma das portas de entrada na UFABC e é um curso de formação plena. Ele proveu diploma ao final de três anos de bacharel em Ciências e Humanidades. A partir daí, nosso estudante decide se vai direto para o mercado de trabalho, para a pós-graduação ou se continua na UFABC para obter um segundo ou terceiro diploma em uma das cinco áreas de formação específica que são filosofia, ciências econômicas, relações internacionais, planejamento territorial ou políticas públicas. A própria grade de disciplinas obrigatórias do BCH proveu uma introdução a essas cinco áreas e, a partir daí, nossos estudantes decidem pelas disciplinas de opção limitada que vão fazer. Então, eles podem continuar a explorar as cinco áreas em equilíbrio ou decidir se direcionar a uma ou mais dessas cinco áreas. Ao final do curso, quando obtém o diploma, nossos regressos estão prontos para trabalhar em setores da administração pública, do planejamento, organizações não governamentais ou em qualquer setor da cultura, já que temos uma formação intelectual muito sólida e podem trabalhar também em empresas privadas. A singularidade desse profissional formado pelo BCH é a capacidade de analisar grandes problemas da nossa sociedade, justamente usando vários pontos de vista que vêm dessas cinco áreas do conhecimento. Então, ele não só analisa, mas propõe soluções para problemas que vão sempre primar pelo estabelecimento e preservação da democracia no Brasil, da justiça social e do cuidado com cada habitante e com o nosso meio ambiente. O projeto pedagógico do nosso curso está disponível na página da Prograde, Pró-Reitoria de Graduação da UFABC e é um documento bastante importante, porque contém todas as informações relativas ao BCH bem detalhadas. Lá você vai encontrar itens como os objetivos do curso, o perfil do egresso, a organização curricular, entre várias outras informações relevantes. Isso é muito importante porque a UFABC e o BCH têm um projeto pedagógico inovador que provoca os alunos e alunas a construírem com autonomia suas próprias trajetórias acadêmicas. Além de uma excelente oportunidade de trilhar o próprio caminho, o exercício da autonomia é também um grande desafio para o qual precisamos estar preparados. E o projeto pedagógico do curso é um instrumento que pode ajudar, e muito, nesse processo. Outro apoio importante é o Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial, o PEAT, oferecido pela Prograde, que provê acompanhamento e orientação acadêmica aos nossos estudantes para auxiliá-los justamente neste exercício da autonomia, nas escolhas e decisões sobre suas trajetórias na universidade. Para ter uma ideia melhor e alguns exemplos do que vem provocando o interesse de pesquisa em nossos alunos e alunas, vale a pena conferir a revista Iandé, que é uma revista do BCH, com artigos escritos pelos nossos estudantes. Nós somos então o BCH, estamos à sua disposição, esperamos encontrá-los nos canais de comunicação e muito em breve nos corredores da UFABC. Bem-vindos, bem-vindes e bem-vindas.